A sinalização da faixa azul na avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul de Manaus, gera polêmica para os motoristas. Vai ficar mais engarrafado e pior. Já está do jeito que está, foi a maior hora que implantaram. Complicado demais, complica. Porque é uma via estreita e se tivesse só o ônibus vindo, mas se tivesse dois ônibus, um de um lado e um de outro, a gente só fica, nós motoristas ficamos pequenos, só ficamos com a faixa do meio. A queijo da Constantino Nery já tem muitas reclamações, né? Pode ser que aqui também complique o trânsito futuramente. Outros condutores aprovam o novo sistema que está em fase de adaptação até o final de março. Não aqui na Recife, mas lá na Constantino Nery, que só sobra uma faixa do central para a gente andar, dificulta muito, entendeu? Tendo a faixa azul, os ônibus vão fluir melhor. Na avenida, o corredor exclusivo poderá ser utilizado por outros veículos para acessar garagens e fazer conversões nas esquinas à direita. Mas, segundo a norma, os motoristas não poderão trafegar na via por mais de um cruzamento, para evitar manobras contínuas na via. A faixa azul aqui na Avenida Maripiranga foi implantada na semana passada. Durante 30 dias, será apenas um período de adaptação para os carros de passeio. A grande polêmica da norma para os motoristas é quando ela estiver funcionando. Os motoristas, eles temem ser mutados quando forem fazer alguma conversão para terem acesso ao hospital 28 de agosto. Sinceramente, vai ser difícil. Difícil mesmo. Tem que, tecnicamente, ver essa situação aqui da entrada do 28 e aqui do Instituto da Mulher. Se fosse, no caso, para o outro lado, tudo bem. Mas, perto do hospital, fica dificultoso as pessoas que estão se deslocando a chegar até o hospital, pegar o lado direito. E, olha, se não levaram em multa também, né? Está dificultando porque o pessoal tem medo. Está sujeito a causar um acidente aí, cara. Porque o ônibus para logo aí, certo? Chega uma senhora aí, não se lembra, corta a frente do ônibus, o ônibus está sujeito a torar no meio. O corredor começa logo após o viaduto Miguel Arraes e se estende até a rua Teresina, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul. São aproximadamente 3 quilômetros de faixa azul. A previsão é que o sistema comece a funcionar na Avenida Maripiranga no início do mês de abril.